Fala pessoal, tudo bem? Eu vou trazer um vídeo aqui interessante, pessoal Onde eu vou falar um pouco sobre profetas Onde eu recebi a visita de um amigo, né? Do Jefferson, a gente estava conversando um pouco sobre isso, tá? Eu só queria citar uma coisa antes de entrar no assunto É que hoje é um aniversário, tá? Pra quem não sabe, eu queria passar em Ratanabá Mas não posso, enfim Tem algumas correntes religiosas Algumas denominações que acham que aniversário é pecado Porque João Batista, na segunda Bíblia Ele foi decapitado no aniversário Eu não lembro se era de Herodes Ou de Mandeira, da esposa dele E ela pediu de presente a cabeça de João Batista Mas isso aí não tem nada a ver, pessoal Foi só uma coincidência Podia ter sido em qualquer data Podia ter sido num carnaval da época Podia ter sido na Páscoa Podia ter sido em qualquer data Então, celebrar aniversário não é pecado, tá? É só o costume dos povos Celebrar mais um ano de vida Não tem nada demais, tá bom? Enfim Eu fiz um vídeo aqui no canal, pessoal Até recente, até Onde eu tentei explicar pras pessoas Que um profeta Ele não era um ser sobrenatural Como as pessoas pensam, né? Alguém que estava ali batendo um papo com Deus, né? Como que diretamente A maioria das vezes o profeta Era alguém que tinha insights E esse profeta ele analisava uma situação Então, por exemplo O profeta via que o rei Ia se aliar ao Egito Só que o Egito era inimigo da Babilônia Então o profeta ia lá E alertava o rei Ó, majestade A Babilônia está crescendo muito Se você se aliar ao Egito Eles podem não gostar E descer o cacete na gente Não vai dar certo isso não Vai dar merda Basicamente isso era a missão do profeta Só que no caso do profeta Ele atribuía essas coisas Ao fato do rei e do povo Se afastar da Torá Da lei de Deus Mas era basicamente isso Que um profeta fazia E claro, o rei não ouvia, né? Ele fazia que nem os comentários Do meu último vídeo Você não entende nada de política, amadinho Você não é profeta? Por que você está se metendo em política, hein? Por que você está falando da Babilônia? Volta a falar da palavra de Deus Que você ganha mais Era isso que acontecia Por isso que o livro de Eclesiastes Fala que sobre o céu não há nada novo A história é cíclica, né? Ela só se repete E o que tem a ver Essa questão de profetas? Tem a ver Que nem eu já falei aqui pra vocês Eu fiz um vídeo Alguns anos atrás Aqui no canal Muito antes de começar a pandemia Acho que foi Acho que foi até dois anos antes Se não me engano Onde eu estava falando Para as pessoas Exatamente tudo o que aconteceu Na pandemia Por isso que alguns amigos Meio brincaram E falaram assim Você foi profeta naquele vídeo, né? Porque realmente eu fui Não no sentido de sobrenatural Mas no sentido de você Avaliar uma situação E você começar a perceber Alguma coisa que está acontecendo E você fazer um alerta Olha, se acontecer isso Vai dar merda Inclusive esse se Todos os profetas tinham essa condição, né? Se Se você fizer isso Vai acontecer aquilo O que prova que eles não estavam vendo o futuro Eles estavam alertando Se você se aliar ao Egito Se Se Aliar ao Egito Vai dar merda Então mais ou menos assim Que os profetas faziam E foi exatamente o que eu fiz naquele vídeo Naquele vídeo Eu estava analisando na época Que tinha muitos canais Conspiracionistas no YouTube E eles estavam crescendo Tendo muitas views Se popularizando Então o YouTube Virou um território Farto de teoria de conspiração Foi isso que eu analisei Foi algo sobrenatural Divino? Não Foi uma análise até racional Toda vez que eu entrava no YouTube Num grupo do WhatsApp Ou num Sei lá Num outro site De De Rede social Eu começava a ver teóricos da conspiração Para tudo que é lado E a maioria desses teóricos da conspiração Eles são anti-vacinas Tanto que na época que eu fiz aquele vídeo Já estava voltando a ter surtos de sarampo no Brasil Sendo que o sarampo já era uma doença Quase erradicada no Brasil Voltou a ter surtos Aí o que eu fiz? Eu olhei todos aqueles canais Em tudo que é lugar Em tudo que é grupo de WhatsApp Aí eu falei Pessoal Se Também usando a condicional Se O Brasil continuar nesse ritmo E se Também usei o se Houver uma pandemia no Brasil Como por exemplo Digamos que o ebola Venha para o Brasil Usei o ebola como exemplo Eu falei O Brasil vai ser um dos países Que mais vai lidar pior com a pandemia Por quê? Porque tem tanto anti-vacina Tanto anti-vacina Que muita gente não vai querer se vacinar Vão transmitir o vírus Umas para as outras E muita gente vai morrer Foi exatamente o que aconteceu com o coronavírus Veio o coronavírus Teve toda uma contra-campanha Contra a vacina Tivemos até o presidente Dizendo que vacina causa AIDS Tinha gente segurando placas na rua Dizendo assim Não queremos vacina Nós temos a cloroquina Por incrível que pareça Então essas mesmas pessoas Ajudaram a propagar cada vez mais o vírus Que podia ter sido mais contido O melhor contido E muitas dessas pessoas morreram Foi exatamente o que eu disse naquele vídeo Vocês estão entendendo? Agora o que tem isso a ver Com outro assunto Que eu queria falar de Ratanabá? Tem a ver pessoal Que essas teorias de conspiração Elas não pararam E ao contrário Cada vez surgem novas teorias de conspiração E isso diz muito sobre o nosso povo Que nem por exemplo A moda agora é o Ratanabá Uma cidade que não existe Isso aí é uma teoria De um tal de Urandir É o mesmo cara que criou o Etebilu O cara também é a favor da terra convexa Para quem não sabe E o cara criou Que tinha uma cidade na Amazônia Que foi descoberta De 450 milhões de anos atrás Três vezes maior que São Paulo Onde que isso aí não existe pessoal Na verdade parece até que foi descoberta Via satélite Uma cidade na Bolívia Se eu não estou enganado Na Amazônia Boliviana Mas no Brasil não Mas mesmo assim Isso se espalhou como um rastilho de pólvora E todo mundo saiu acreditando Todo mundo foi espalhando Todo mundo mencionando Dessa cidade etc É completamente impossível pessoal Em 450 milhões de anos atrás Não tinha nem Amazônia Os dinossauros foram estintos Há 65 milhões de anos atrás Então não tinha Isso aí não existe Entendeu? Ah mas a cidade de Atúnio Que ligava para tudo que é lado Não sei o que Não existe Mas só o fato de muita gente ter acreditado Inclusive o ministro da cultura Ex-ministro da cultura O Mário Farias É Mário Farias o nome dele Ele chegou a levar esse urandio Lá no escritório dele No Ministério da Cultura Para poder discutir Ratanaba E ainda fez uma postagem no Twitter Dizendo que era muito interessante Essa descoberta E não sei o que Blá 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 Então você vê Um país cujo o ministro da cultura Que é o responsável Pela cultura de um povo Dá crédito Para uma teoria de conspiração dessa E muita gente aplaude Isso diz muito sobre o nosso povo pessoal O Brasil há uns anos atrás Acho que há uns 3 anos atrás O Datafolha fez uma pesquisa Que 11 milhões dos brasileiros Eram terraplanistas Sério 11 milhões Hoje eu não sei que número Que estaria Porque eles não fizeram mais pesquisa Acerca disso Mas naquela época Tinha 11 milhões Hoje eu diria Que uns 20 30 milhões Sei lá De brasileiros Acham que a terra é plana Isso em pleno século XXI Com toda a tecnologia Que nós temos Nós temos fotos da terra Tiradas de fora da terra E mesmo assim Nós temos milhões de pessoas Que acham que a terra é plana Então vocês entenderam pessoal Isso é profetizar Se Usar o signo Se continuar sendo um país Assim de terraplanistas O Brasil está fadado ao fracasso Sabe Vai ser um párea mundial Uma escória mundial O Brasil vai virar motivo de piada Em todo lugar Imagina um brasileiro indo visitar outro país Ah brasileiro Aquele povo que acha que a terra é plana Enquanto os outros países Cresceram Investindo em educação E tecnologia O Brasil investe em igreja E teoria de conspiração Você acha que vai dar certo Com um país desse pessoal? Não tem como Por exemplo A Alemanha Foi detonada na segunda guerra mundial Diz que os russos jogavam tantas bombas em Berlim Que as pessoas ficavam até loucas O que aconteceu? Em menos de 20 anos A Alemanha se tornou a maior potência da Europa Por quê? Porque investiu em educação O Japão O Japão foi detonado na segunda guerra O Japão chegou a ter Duas cidades destruídas por bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki O que aconteceu? Em menos de 20 anos depois O Japão gera a maior potência da Ásia Maior potência econômica Por quê? Porque o Japão investiu em educação China A China teve uma grande fome Quando teve a ditadura comunista Do Mao Tse Tung Mas mesmo assim A China conseguiu superar a fome Foi crescendo E hoje a China É uma das maiores economias do mundo Dizem até que está superando Até os Estados Unidos Por quê? Porque investiu em educação A China, por exemplo Tem um projeto de mandar Uma tripulação para Marte A China criou uma agência espacial chinesa Tirou fotos da Terra E ela não é plana, tá? Eu sei que os negacionistas vão dizer que é Não, a China tirou E está pensando em mandar a gente para Marte Enquanto que a China já tem um projeto Para mandar humanos para Marte Aqui no Brasil tem gente que acha que tem um domo Olha a diferença cultural dos dois países Por quê? Porque aquele país investiu em educação Aqui nós tiramos dinheiro da educação Aliás, nunca teve tanto corte na educação Chegaram a pegar dinheiro da educação Para construir igrejas aqui no Brasil Depois quando eu menciono Minha crítica política Eu sou errado, né? Aliás, bom é o tempo, né? Quando as pessoas vêm aqui no meu canal Defender Jesus, né? Não Bolsonaro Mas, enfim Se continuar essa onda, pessoal E agora é outra profecia que eu estou fazendo, tá? Mas não tem nada aqui Nem Espírito Santo Nem insight, nada Eu estou usando a racionalidade Se continuar assim, pessoal O brasileiro vai servir só para ser Mão de obra barata dos outros povos Porque vai ser um povo burro Um povo que não tem cultura o bastante Inclusive nós já somos mais ou menos assim, né? Para quem não sabe O brasileiro está muito abaixo da média global, né? De conhecimento Quando eles fazem aqueles exames O brasileiro está muito abaixo Por isso que o brasileiro muitas vezes Quando viaja para outros países Ele não consegue validar o diploma Porque se você tem uma formação aqui no Brasil Por exemplo, você é o médico Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos Para você exercer a medicina Você tem que fazer um tipo de prova lá Para você poder exercer a função Mas muitos brasileiros não conseguem Porque a nossa qualidade de ensino já é inferior Então, pessoal Se continuar essa onda de conspiração e religiosidade O Brasil parece até uma teocracia atualmente É isso que vai acontecer, pessoal As pessoas não vão ter desenvolvimento econômico Desenvolvimento social As pessoas não vão ter Como é que eu vou dizer? Uma qualidade melhor de vida E é para esse lugar que o Brasil está caminhando Ele é cada vez mais para o fundo do poço Porque nenhuma nação se desenvolve Se não investir em educação Não tem como Você pode pegar na história da humanidade Você não vai ver, por exemplo, um império como os romanos Que se desenvolveram sem educação Não, eles zelavam muito pela educação Inclusive os romanos absorveram muita coisa dos gregos Desde a filosofia, arte, arquitetura, etc E o Brasil está no caminho oposto Eu lamento que é triste ver um país Que podia ser uma potência mundial Podia ser até um país mais rico que os Estados Unidos É um país que nunca vai para frente, pessoal Por causa de muita religiosidade Muita crendice, muita teoria da conspiração A partir do momento que surge uma bobagem de rata nabá E milhares de pessoas acreditam Esse país não vai mudar tão cedo, não, pessoal Porque eu acho que até que é uma pena Tá bom? Então, para finalizar esse vídeo É só uma reflexão acerca disso Porque se as pessoas Como é que eu posso colocar essa frase? Se as pessoas dessem mais ouvido aos profetas Vamos colocar assim como diz a Bíblia Aos profetas de verdade Não aos falsos profetas Que nem o Malafaia que disse que era voz profética E que a igreja não ia matar ninguém Não sei o quê E o primo dele morreu de Covid Se as pessoas dessem ouvido aos profetas racionais Que analisam uma situação E advertem um perigo Seria melhor Mas assim como acontecia nos tempos bíblicos Acontece hoje As pessoas, a grande maioria, ignoram Tá bom, pessoal? Então é só um videozinho para reflexão Espero que um dia esse país melhore Espero que um dia tenha mais investimento em educação Tenha menos religiosidade Tenha menos crendice Menos misticismo Espero mesmo isso no Brasil Mas eu sei que a gente está dando só os primeiros passos Eu sei que isso é o meu caminho longo E eu sei que não vai ser na minha geração Que isso vai acontecer Tá bom? Quem puder dar um like aí no vídeo Vai estar ajudando, tá? Obrigado por ter assistido Paz a todos